Toyota entrega mais um carro elétrico para competir com os chineses. É um SUV muito bonito, muito interessante, um carro que era considerado conceito, mas agora vai entrar para a fabricação, meus amigos, é um carrinho diferenciado e a Toyota mostra que ela não vai abrir a guarda para chinês nem para coreano, ela está aqui e vai segurar o mercado da maneira que ela tem segurado até hoje. Vou mostrar na íntegra esse carrinho para vocês durante o vídeo. Antes de iniciar, eu vou te pedir, amassa o like aí, que é importante para nós. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, mas não está inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo para receber esse conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui. E conta para mim de onde você está. Toyota apresenta mais um SUV compacto elétrico com porte do Hyundai Creta. Meus amigos, este carro vai ser lançado agora em 2024 e tem duas versões com motores elétricos. A Toyota está mostrando que não está para brincadeira, né? Quem dizia que não ia vender, que não estava preocupado com o carro elétrico, ela está entregando vários modelos aí, né? Fica até o final da notícia para você entender direitinho. Inclusive, que eu vou te mostrar esse carrinho aqui na íntegra, como é que ele é, né? Bem parecido com a linha do BZ3, BZ6, BZ1. Um carro bem interessante. A Toyota, ela está muito atrasada quando falamos de carros elétricos, mas tem sinalizado que vai correr atrás do prejuízo, porque uma nova linha de elétrico está sendo antecipada por alguns conceitos. Então, alguns carros que ela tinha como conceito, ela está fazendo virar realidade, né? E o mais interessante deles é o Urban SUV, que será a opção de entrada quando for lançada no próximo ano. Apresentada no evento anual da marca lá em Bruxelas, na Bélgica, o novo utilitário elétrico ficará ao lado do CHR híbrido e híbrido plug-in, no crescente portfólio da marca. Quer dizer que ele está só crescendo, né, gente? Olha o tamanho desse carrinho. 4,3 metros de comprimento, 1,820 de largura, 1,620 de altura. O conceito Urban, esse SUV, ele é bem próximo de um Hyundai Creta, com o mesmo comprimento, mas com um pouco mais de largura e um pouco mais baixo. Ele foi projetado com tração dianteira e integral, o que significa que virá em configurações de motor único e duplo. Poderão escolher entre dois tamanhos de bateria, mas a Toyota ainda não está pronta para falar dessas baterias e como vai ser. Sabe como é que é, né? Tem que segurar um pouco, porque se soltar o mercado copia. Infelizmente, ninguém cria nada, né? A maioria copia. Então, por conta disso, ela vem segurando um pouco. Mas o carro é isso aí que vocês estão vendo aqui, tá? É bem interessante. A sua base desse carro não é compartilhada com veículo com motor a combustão existente em nenhum lugar do mundo. Já que a Toyota diz que será feita uma plataforma exclusiva para elétrico. O estilo um tanto robusto está de acordo com modelos da linha BZ. Para quem não conhece, está por aí. BZ1, BZ2, BZ3. A gente tem aqui vários vídeos dessa linha aí. Embora seja retulado como conceito, o modelo de produção não pode ser muito diferente. Uma mudança planejada é a adoção de espelhos retrovisores nas laterais. Normais em vez daquelas câmeras minúsculas. O pequeno SUV será cerca de 15 modelos de emissão zero, que a Toyota pretende colocar à venda na Europa até 2026, em suas linhas de veículos de passageiros e comerciais. A marca ainda não decidiu a quantidade exerta de carros, mas ela chuta que até 2026 ela vai lançar vários veículos elétricos e híbrido. A Toyota projeta que mais de 20% de suas entregas anuais na Europa serão representadas por carros elétricos. Lembrando que a briga aqui no Brasil está acirrada, a Toyota tem que se mexer para poder fazer coisa boa, porque também, senão ela perde o mercado de vez, né? E a Toyota não está para brincadeira não, né? Ela está aqui realmente para competir. Eu gostei do carro. Se você gostou, coloca nos comentários que eu gostaria de saber o que você mudaria nesse carro, o que você não mudaria. Curte o vídeo, compartilha. Descendo na descrição, tem nossas lojas virtuais, da Amazon e da Shopee, né? Alguma coisa lá te interessa. Não se preocupe.